Foi. Enfim, chegamos no estúdio. Agora você tá tomando um rumo bacana, hein? A gente tinha comentado, prometemos aí que novas parcerias estavam pra acontecer. E agora tá fluindo, hein? Hoje aqui tem o Jonas Costale. I'm back. Let's watch Flanagan says it. I'm back. So very happy to be here. Júnior, que é o cara das câmeras. Júnior, yeah. Resenha café. Não é só cafeteria. É também entretenimento. Yeah. Aqui é o Quarfeto Mágico. The Fantastic Four. Nós já tivemos uma reunião essa pela manhã no Outlet Premium discutindo sobre uma série de assuntos. E agora estamos no estúdio com Renato, Rodrigo, Júnior e myself. Então, mano, vamos fazer isso acontecer. Então, mano, vamos fazer isso acontecer. Estamos nos divertindo. O resenha Aquece Café é basicamente isso. É entretenimento, informação, cultura, diversão. Tudo que a humanidade precisa nesses tempos que a humanidade precisa nesses tempos complicados, ok? É só o Rodrigo, obrigado por me convidar para vir aqui novamente nesse estúdio. Júnior, mamé, Renato, esse cara forte com ombro largo. É, eu vou comprar o carro dele. Honda Civic. Mas, galera, vamos nos divertir e conversar. Ele tem a galera. Gente, o Rodrigo é o criador e tudo, mas eu estou igual o pinto no lixo. Gente, eu gosto de me divertir e falar. Então, a gente está aqui informalmente para bater um papo aqui dentro do estúdio. Conhecendo o nosso cenário aqui, né? Novo cenário. Agora também com o cenário aí futuro. E trazendo aí entretenimento e uma dose aí frenética de cafeína para a rapaziada aí, para a moçada, a meninada aí curtir aí nosso canal aí. E é isso aí, galera. Tamo junto. É isso. O que tu acha da gente dar uma prévia do pessoal que está para vir aí? Já vamos soltar agora? Vamos dar spoiler? É. Ah, vamos embora. Já vai liberar qual primeiro? Vamos ter um especial de mil inscritos. Não vai demorar não, hein? Pelo andando a carruagem vai ser muito longe do que vocês estão imaginando. Meus inscritos. Beleza. Nós temos quantos convidados agora para vir? Ah, convidados ou inscritos? Ah, nas próximas semanas ou dias? As próximas semanas vai ser online ainda. Vai ser online? Ah, quinta-feira vai ter o lançamento de um vídeo novo. Ok. Ok. Beleza. Já está rolando no canal no Instagram já. Beleza. E aí, depois a gente faz aqueles outros convidados como músicos e alpinistas e alterofilistas e esquizofrenistas. Vai por mim. Vai ter de tudo nesse resenha que é esse café. Não vai ter de tudo. Mano. Mano. We're gonna make it happen. Believe me, man. I'm not kidding you. Inclusive, o músico amigo meu falou pra gente terminar com tocando um dance mesmo. Uma música dance mesmo. Não pode. Não pode ser a surpresa, porra. Caramba. Não. Mas eu não falei. Eu não falei a música. That's not the way, man. É, não. Mas a... Por enquanto, não. Agora passou a ser. Um convidado músico que no final ele vai lançar um ao vivo aqui pra gente. É um clássico, hein. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. É, mas eu queria uma palhinha da música. We will sing along with him. Eu queria cantar uma palhinha da música pra mostrar. Segura aí que vai ter, pô. A graça é o ao vivo. É. Se já der spoiler agora, estraga a surpresa. Eu vou me segurar, gente. Desculpa aqui. Eu sou boca nervosa. Pensamento rápido. Mas estamos aqui. Boa aí. Muito feliz. Renato, Júnior, Rodrigo. Que estúdio legal, cara. Fascinating. Awesome. E realização a nossa, né, galera? Estamos chegando aqui. Muito bom. E a gente vê que foi um espaço curto de tempo. Aquele dia a gente estava comentando sobre o tempo que a gente ia levar pro projeto se concretizar. E a gente vê que está caminhando a passo de arroz, né, cara? É verdade. Cara, de uma hora pra outra. O negócio começa online. Aí o Rodrigo me aparece e manda uma foto junto contigo no estúdio. Hoje a gente vai pro Outlet Crane. Eu tenho a reunião. Júnior tá aqui. And so am I. Let's make it happen. Boy. Eu quero cantar. I feel like singing, ok? Não, mas não vamos cantar porque esse aqui... Aqui é coisa séria. Mas vamos falar, gente. Vamos falar coisa séria aqui. O óculos ainda apareceu no... Aquele vilão do Homem-Aranha. Cara. Veja bem. Um homem tem que ser feio, forte e formal. Como diz o seu Madruga. Pra mim só falta o quê? Formal, eu já sou um pouco. É feio também. É feio e forte, eu tô malhando. Eu estou completo. Fala aí, Renato. O homem é o homem, né? A man is a man. But I wanna sing. Eu quero cantar. Vou cantar a música do Elton John. Não, não, pare aí, então. Por que não, Rodrigo? Rodrigo, a gente veio pro estúdio hoje, nada foi... Tudo improvisado. Não tem roteiro, sério. Gente, nós entramos no estúdio, viemos de uma reunião de negócios, estamos aqui. Quem? Então, desculpa, mas é o que temos pra hoje. Vamos conversar. Quem sabe faz ao vivo. Vá lá. Ô, louco, bicho. Quem? Então, só a palhinha do inglês. Do Elton John. Qual? A Skyline Pigeon. What's it called? Começa assim. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands. Over green fields, trees, and mountains. Flowers, and forest fountains. Home along the lanes of the sky away. Eita, já inventaram uma na outra, mas deixa quieto. Tô muito feliz, gente. Love you, love you, love you guys. Love you, love you, love you. Isso aí. Vamos conversar, gente. Porque aqui é... Cadê a pizza? Mas aí, quem sabe, quem sabe, vai ter um cachado aqui, uma pizza, uma gorói. Muito divertido. Resenha Casta-fei. Você pode divulgar os canais também, né? Oi? Você pode divulgar os canais, pô. Garoto propaganda do resenha. É, pode ser, mas assim, o importante é que vai pro ar, não vai, Rodrigo? Isso não vai pra todas as plataformas possíveis? Então é isso, gente. É resenha, aquece café. Em português e em inglês pra comunidade anglo-saxônica ou falantes de língua inglesa, brasileiros ou não. E temos aqui, temos os caras, Junior, Renato e o mentor intelectual, psicológico, por trás de tudo, Rodrigo Godin. Fala tu, Rodrigo. Não tem nada a falar, não. Ei, todo homem tem alguma confissão a fazer. Confessa seus pecados agora. Ei, quer dizer, chega aí, não, não fala. Olha agora, né? Mas aí, muito divertido. Eu acho que esse clima de estúdio é muito legal, né? Estamos sem roteiro hoje, hein? É, não. Estamos sem roteiro. É tudo aqui, tudo orgânico. É tudo natural. Não tem nada combinado, gravado. A gente tá calibrando cilindros, rapaziada, não ficar estranhando. É o que é? É só uma palhinha do que tá... É só uma palhinha, isso aí. Só uma palhinha, gente. Just a little bit of what's coming. Right? E é isso, gente. Então, a gente tem tempo pra divulgar, pra falar sobre resenha Kesska Feney, sobre os convidados que a gente vai estar pra trazer. A palhinha que a gente vai adotar são convidados de atividades diversas. Traremos profissionais, traremos pessoas, figuras públicas. E vamos abordar tudo quanto é tipo de assunto aqui. A gente não vai seguir um nicho específico. A gente vai trazer a galera, trazer a luz ao conhecimento, às áreas que muitas das vezes não tem muito, e da divulgação pro jovem que tá começando a vida dele. A gente vai trazer profissionais aqui que possam dar o caminho a seguir, apresentar um pouco mais sobre a profissão, pra que quando você, adolescente, você escolher a vida que você quer seguir, você já tem um norte. Você não vai começar com um tiro no escuro, por exemplo. Você já vai ter um direcionamento. Poxa, eu quero ser psicólogo. A gente vai ter um psicólogo aqui pra falar sobre a profissão, sobre os desafios, os sacrifícios que precisam ser feitos. Que aí quando você decidir seguir por esse caminho, você já vai certo do que você vai enfrentar lá na frente. É isso. Comentários? Tudo ok, gente? Gravando? Júnior foi ver se tá tudo ok na câmera, por trás das câmeras. Doze minutos de gravação. Doze? Doze já. E aí? Ganha. Não, não. Se entrasse uma ligação, pode reportar a gravação. Ah, e a gente edita aqui o melhor. A gente edita depois. Você escolhe, Rodrigo. Isso é uma palhinha, né? É só uma palhinha. A gente pode, inclusive, fazer de novo uma apresentação, se a gente quiser. E aí o Rodrigo escolhe. Vai, vai, vai. Isso aqui já vai valer como material. Sim. É material. Eu acho que a gente podia pensar assim agora, cada um apresentando a sua função, né? Que fica mais assim. Ó, Júnior. É, porque vocês são os caras que vão apresentar. E a gente cuida da infraestrutura, né? Tá gravando, tá gravando. Ô, Júnior, perfeita colocação. Então, quem é o primeiro? Ó, fala pra rapaziada sobre os reacts, né? Que a gente vai fazer com o Jonas em inglês, né? A rapaziada vai trazer aí essa informação. É, e aí o Jonas vai reagir aos vídeos que a gente vai produzir. É, pode ser no corte, pode ser direto também. A gente não tem um formato ainda específico. Vamos estudando aqui pra chegar a um formato que seja mais viável, que a galera com a rapaziada custe demais. E também vídeos com berço de teste, né? Que a gente tá tentando batizar aí. E batizar é uma ótima inspeção, vem um trocadalho aí muito bom. Resenha cafeinada, né? Que são vídeos que não vai ser café exatamente, que vai imobilizar, que vai mover a gente com o nosso papo. Vai ser talvez alguma coisa aí que pare aí por aí, né? Que a gente gosta de beber, enfim. É isso. Eu acho que é uma pegada também interessante pra fazer shorts aí, engraçados, pra rapaziada tirar um saldo. A gente também tá valendo, né? Pra entreter aí. Bom, aproveita o monte do Júnior aí só pra complementar que cada um é uma função diferente, totalmente distinta, né? Eu sou um cara todo da área de TI. A minha graduação foi em rede de computador. Fiz pós em engenharia de rede, né? Então é tudo voltado pra área do TI. O cara que apresenta comigo aqui, o Renato, é uma área distinta. O que é contabilidade. Então, assim... Pela lógica, a gente não se conversava, né? Então, a gente resolveu montar esse projeto aí com áreas diferentes. É um grupo heterogêneo, né? Com vários elementos aqui. Cada um, né? O Jonas tem essa coisa da arte, do entretenimento, né? Fala aí, Jonas, do inglês também, né? É um professor. É. Também sou um pesquisador da área de letras, né? Um inglês também. Passo o posto da minha literatura. E vou servir aqui como uma espécie de ombudsman aqui deles aqui, né? E dando ideias e trazendo, né? Os assuntos e... Tentando aqui formatar mais ou menos, ajudar aqui os colegas e participar quando for possível. E ficar aí como second camera também, né? Se possível, né? Filmando. Quando a gente tiver a filmagem com duas câmeras, a gente vai tentar também trazer o material com mais ângulos, né? Para as pessoas conseguirem ter uma dinâmica mais interessante. Para não ficar muito, né? Maçante. Mas é isso. Seria isso. É a nossa ideia. É só para poder trazer entretenimento aqui para a população, né? Do Rio e além. É isso aí. É o Fantastic Four. É o Quarteto Fantástico. Já fechamos aqui e... Inclusive, esse é o gancho. O gancho... É um Fantastic Four, um quarteto fantástico, galera. Mas a gente está procurando aí, vamos trocar os grupos, um quinto beetle, né? Alguém que trabalhe. Um jovem, alguém entusiasmado, com edição de vídeo, que puder nos ajudar. Seria sensacional se puder entrar em contato, falar com a gente. No arroba, resenha, castcafé, no Instagram. E aí a gente está em busca desse cara que possa nos ajudar também, que possa fazer parte do nosso grupo aí. Pode ser nosso quinto beetle aí, quem sabe, né? E trabalhar com a gente. Ou até trocar aqui constantemente de lugar com a gente. Aí a gente tem essa interatividade com a rapaziada aí, né? Acho que seria também interessante. Sim, sim. Sim, fantastic. E o mais importante é que aqui não vai ter convidados ou pessoas elitizadas. Aqui, até mesmo porque vai estar em língua inglesa também, para alcançar o planeta Terra, os assuntos vão ser diversos. Tanto dos mais elitizados até os whatever. Ok, a gente não tem distinção de ser humano. Nem cor, nem sexo, nem pensamento, nem religião. Whatever, man. Se for humano, vai ser convidado. Você tem uma história, você tem alguma coisa para contar, ok? Todo ser humano. Então, nossa proposta é essa. Gente, amamos pessoas. Amamos conhecer histórias sobre pessoas. Cada ser humano com uma impressão digital é o único. Na verdade, você sabia que você é o único? Mesmo gêmeos univitelíneos não compartilham as mesmas sinapses nervosas? Ou seja, você é o único mesmo. Não existe outro de você, certo? Pode ser melhor ou pior, mas você é você. Ponto, ok? Então, é isso que a gente quer trazer. Pessoas, vidas, narrativas, experiências diferentes. E, boy, vocês vão se divertir escutando histórias. Do drama ao riso e algo ao meio. In between. That's it. Só reforçando o que o Jonas está falando aqui, é que a gente busca exatamente isso. É um espaço democrático. Eu tenho minhas crenças, minhas convicções. Mas o Rodrigo tem a dele, o Zé tem a dele, o Jonas tem a dele. E a gente quer ouvir a sua também. Então, assim, a gente vai trazer pessoas aqui de diversos ramos profissionais. Pessoas com diversos... Diversificado de uma maneira completa. Então, assim, a gente não tem problema com ninguém. A gente quer chegar aqui, ouvir, aprender, conversar, trocar experiências. Então, assim, não importa a sua posição política, a sua religião, a sua orientação... Dane-se. Yeah! Screw it! Não, pausa não! Pausa não, que eu vou... Não, pausa não, pausa! Eu quero falar mais... Eu sou o papagaio da turma, tá? Fala igual o papagaio. Fala... Deixa que eu falo! Fala igual o papagaio da turma.